Boa tarde gente, estou aqui no meio do mato aqui, pássaros cantando Encontrei mais uma planta aqui, no meio de cerrado aqui para vocês verem É o chá de bugre, também conhecido como cotó-cotó Gente, existe várias espécies dessa planta Aí tem que tomar cuidado, mas o princípio ativo dessa aqui Serve para afecção de bexiga e vias urinárias, também gota e reumatismo Essa aqui gente, é a policória densifolia O que se usa dela? São as folhas, as folhas você colhe de 3 a 4 folhas Deixa secar, despeja em uma vasilha de água Um litro de água fervendo, beleza? Aí você pode tomar de 3 a 4 xícaras ao dia Isso gente, é um excelente remédio para afecção de bexiga Como eu disse, vias urinárias, gota e reumatismo É o chá de bugre, beleza? Deixando a imagem para vocês aqui verem É uma árvore que pode crescer até 3 metros de altura Essa aqui tem até uma frutazinha nela Vou mostrar para vocês verem aqui Beleza? Até mais gente, obrigado Tchau